Olá pessoas, tudo em paz? Aqui é Carlinhos com esse parêntese, né? A gente está editando uma pequena partitura aqui no finale e que essa pequena partitura será usada como exemplo em um tutorial de solfejo logo ali adiante, certo? Bom, esse é o segundo, tá? No primeiro eu criei isso aqui, mostrei como é que eu criei isso aqui. Transformei o arquivo default dele, mudei para ficar uma clave de fá, uma armadura de fá maior e um 2x2. Nesse aqui eu vou inserir as notas, tá? Para inserir as notas, eu gosto de usar bastante a maneira como ele chama de maneira rápida, tá? Que é essa notinha correndo aqui, ó, Speed and Try Tool, tá? Então, o que a gente vai fazer? Quando a gente clica aqui nessa notinha, ele abre aqui essa forma de inserção aqui. E aqui eu passo a funcionar, eu passo a usar o teclado como uma maneira normal, eu vou digitar a música, tá? Então, repara, eu não vou precisar ficar clicando o mouse, eu vou até tirar o mouse daqui. Então, repara, eu uso as setas, tá? Seta para a direita, seta para a esquerda, seta para cima, seta para baixo, tudo bem? Bom, e aí o que é que eu preciso fazer? Eu vou fazer olhar a partitura que eu vou ter que digitar e mandar a brasa nela. Aqui, ó, eu quero fazer esse caso aqui, ó, eu quero colocar, então, a primeira frase é quase toda feita de semínimas, tem duas colcheias aqui e uma mínima aqui no final, tá? Então, eu vou ter aqui, Ré, Ré, Lá, Lá, Sol, Lá, Fá, Mi, Fá, Sol, Mi, Lá. Agora, repara o seguinte, aqui, ó, ele começa essa frase com a Anacruz, tá? Eu vou mostrar como é que faz a Anacruz no tutorial seguinte. Para efeito didático, o que eu vou fazer? Eu vou começar a minha melodia aqui colocando uma pausa, tudo bem? Depois eu mostro para vocês como é que faz. Então, e coloquei a pausa só para mostrar para vocês como é que a gente coloca a pausa. Os números, tá? O teclado numérico e os números aqui do nosso teclado, eles vão funcionar como uma definição para cada figura. Por exemplo, o número 5, ele coloca uma semínima para mim. Então, se eu quiser aqui, ó, 5, 5, 5, 5, 5, mudei para cima, 5, 5, mudei mais para cima, 5, 5, 5, 5, certo? Então, tudo isso aqui, se eu quiser semínima, eu vou colocando. Se eu quiser apagar, se eu tiver errado alguma coisa, aqui, delete, certo? Ele apaga normal, você bota em cima da nota que você quer apagar e aperta delete. Se você quiser transformar em pausa, o que acontece? Você usa, põe em cima da nota e aperta o backspace. Aí ele transforma em pausa, tá vendo? Então, vou apagar essas duas pausas aqui. O 5, como eu falei para vocês, essa é mínima. O 6 é a mínima, tá vendo aqui, ó, 6, 6. E ele faz o controle já para a gente, ó, quando enche o compasso, ele muda para o compasso seguinte, tá vendo? 6. Aí, se eu quiser transformar em pausa, eu boto em cima da nota e backspace. Aí, transforma aquilo ali em pausa, tá? Então, deixa eu apagar isso, deixa eu apagar isso. E assim vai. O 6 é a mínima, o 5 é a semínima, o 4 é a colcheia. Olha aqui, ó, 4, certo? Aí, eu mudo aqui a altura que eu quero, mudo a altura que eu quero, e aí saio digitando. E ele vai fazendo o controle do tempo para a gente. Então, o que é que eu quero fazer? Nesse começo aqui, ó, eu vou colocar duas semínimas. Só que, repara que é uma anacruz. Então, antes, eu vou colocar um tempo de mínima para mim. Lembra, eu tenho aqui, ó, duas mínimas por compasso, tá? 2 por 2. Duas semínimas é o valor equivalente ao valor de uma mínima. Então, eu tenho que colocar uma mínima antes como pausa, tá? E depois eu vou mostrar como é que eu faço para criar a anacruz. Então, aqui, ó, coloquei a minha mínima, backspace, ela virou pausa. Se você colocar o backspace logo depois da nota que você inseriu, ele também ativa a pausa. Você não precisa voltar para apertar em cima dele. Tudo bem? Então, aqui, de novo. Apertei aqui. Depois apertei. Esse que eu apertei aqui foi o 6, tá? Para inserir aqui a mínima. E depois, backspace para ele inserir a pausa. Agora, eu tenho dois rés, certo? De ser mínima. Então, aqui, 5, 5. Beleza, já foi. Já está aqui. Agora, eu tenho lá, lá, sol, lá no compasso seguinte. Voltei para cá, subi aqui com a minha seta. Deixa eu tirar o mouse daqui. Cheguei aqui no lugar certo. Lá, lá, sol, lá. Tudo aqui com a semínima. E aí, para usar a semínima, eu aperto o número 5. Para aparecer a semínima, eu aperto o número 5. Deixa eu ver o que é que tem aqui depois. Fá, mi, fá, sol, mi, lá. E esse mi e esse fá aqui são colcheias. Então, aqui, para a semínima, eu vou usar o número 5. Para essas duas colcheias, eu vou usar o número 4. Fá, mi, fá, sol, mi, lá. Lá vou eu. E aqui é o número 6, né? Lá vou eu aqui. Coloco com a seta no lugar certo. Fá foi o número 5. Mi, fá, usando o número 4. Fá, mi, fá, sol. Aqui, agora, ele volta para o mi. Fechou esse compasso. E aqui, agora, o número 6, para ele aparecer o lá no lugar certo. E aqui, eu já tenho a minha primeira frase. Ré, ré, lá, lá, sol, lá. Fá, mi, fá, sol, mi, lá.